Fala Felipe, beleza brother? Cara, procedimento padrão meu aqui, tá? Eu sempre gravo vídeos e mostro funcionalmente tudo que eu negocio à distância ou que o cliente não consegue vir aqui testar, que é o caso que nós temos agora, né? Coronavírus e tal, enfim. Aqui é o time limpo, com o ampli e a guitarra, agora com o pedal. Ele tem dois modos, tá? O LP e o HP. Basicamente no HP você vai ter mais ganho. É um pedal que muita gente fala que funciona melhor com o drive até uma hora no máximo, tá? Eu vou testar do jeito que eu achar que eu tenho que testar aqui. Só pra você ver funcionando. Tá meio alto aqui, eu acho que a neném pode estar dormindo, então eu tô... E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? E é isso aí, meu brother.